Oi todo mundo! Gente, seguinte, novidade essa semana, resolvi fazer a semana toda de reação aos music videos de BTS. É algo que vocês me pedem muito, então resolvi, ó, metralhar vocês com isso a semana toda. Então, hoje, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai ter reação aqui ao meio-dia, a algum music video de BTS. Lembrando que eu já fiz de Not Today, né, já estou amando essa música. E se vocês não viram, no final do vídeo eu vou deixar, né, os linkzinhos. E se você quiser ver alguma reação de algum vídeo específico, tem essa foto aqui lá no meu Instagram. Então vai lá no Luiz, arroba Luiz, comenta Luiz com dois U's. Vai lá e pede o music video que eu posso fazer a reação aqui até sexta-feira. Eu já estou viciado em Not Today, sempre fico cantando aqui, até coloquei na minha playlist lá no Spotify, playlist do Aquele Fã. Se você não segue essa playlist, vou deixar também um link aí embaixo na descrição pra você ir lá e seguir. Já estou viciado em Not Today, já escuto quase todos os dias. Então eu quero agora adicionar outras músicas na minha playlist lá no Spotify de BTS. Outra coisa também que eu quero avisar é que sim, gente, eu sei que BTS não é a única banda de K-pop. Mas como eu comecei, né, por eles a conhecer os shippers, a conhecer os meninos, eu estou fazendo apenas de BTS por enquanto. Vai rolar sim, né, outros vídeos de K-pop, eu conhecendo as meninas, conhecendo outros grupos de meninos de K-pop. Então relaxem que vai acontecer. Agora sem muitas delongas, vamos assistir ao vídeo de hoje. Hoje eu escolhi o... deixa eu ver aqui o nome. Bond, Sweet and Tears, né, é o nome do music video. Vocês me pediram bastante pra reagir a esse vídeo no vídeo de Not Today. Então vamos assistir a esse clipe. Vamos dar play aqui e já. Ó esse negócio aqui, no vídeo passado eu perguntei o que era. Vocês me falaram que era a marca aí da gravadora dos meninos. Big Hit Entertainment. Ó, começou. Ai, de bicicleta, já amei. Que ando de bicicleta, vocês sabem. Ó, já estou se agarrando, bicho. Três segundos de clipe. Ó, lendo o diário, querido diário. Hoje eu vou fazer aqui um negócio com meus amigos. Ó, o outro culto vendo arte. O outro dando risada porque o outro é culto. Por causa do culto. Ai, gente, peraí, essa música é triste, viado. Eu quero ver eles dançando, bicho. Ó, ele ficou impactado aí com a arte dos outros. Ó aí. Falando em arte, mais uma arte. Ai, gente. Eita. Tá falando o que aí, bicho? Não toca nos meus olhos não, viado. Ó. Tem dancinha. Já estou feliz. Ó, já estou. Peraí. Ele tá no balanço ali, bicho. Cuidado pra não cair daí, menino. É reggaeton, bicho? É que hip hop é reggaeton, isso. Tá no balanço, bicho. Amo o balanço, bicho. Olha. Esse é mais japonês, que eles cantam, gente. Coreano. O que é isso? Ah, eu amo esse bicho. Achei ele maravilhoso. Ó. Ai, ai, ai. Olha. Eita. Eita, arrow. Arqueiro. Devo confessar novamente, gente. São peles maravilhosas. Corpos, cabelos. Olha. Tancinhas. Vixi. Tá dando calor aí em vocês ou só em mim? Olha, uma caspa no meu cabelo. Um deles não tem caspa. No meu tem. Ó. Money, money. É money, money? Eita, o que é aquele ali? Fui dançar, bicho. Perdi a parte. Olha, faz na Alice no País das Maravilhas, bicho. Aquele chapeleiro não tinha um negócio disso na Alice? Gente, eu tô falando o que, bicho? Não é que bosta a tradução? Eita, fumaça. É maconha, bicho. Eles também estão envolvidos com drogas. Porque eu já tô acostumado, tá, gente? Tem negócio da Lauren, que é drogada. Tem negócio do Zen, que é drogada. Eu já tô acostumado com drogas. Então, assim, se tiver, não tem problema. Quer dizer, tem problema, né? Mas não sou eu. Eita! Caiu ali, bicho. Se esse menino morrer, bicho, mas eu mato ele. Money, money. Eita, raba não consegue ficar parada, bicho. Money, money, money. Já peguei todo o ritmo. Money, money. Money, money. Eita, você viu? O outro fez assim, com a língua, bicho. Porque eu fazendo fica estranho, fica escroto. Mas olha, fumando, maconheiro. Logo que eu gosto, bicho. Eu não tenho sorte. Eita, o outro tá indo 50 tons de cinza, olha. Vixe. Eu amo esses balões. Ai, meu Deus. O que é que eles estão falando, bicho? Isso aqui é a maconha. Deu isso. É efeito. Certeza. Acabou, bicho? Armaria. Música de velório. O bicho, aquele menino morreu, que caiu. Negócio. A música do velório é essa aí, ó. Certeza. Olha, tá todo mundo correndo pra ver ele, será? Quer dizer, deixa eu contar. Um, dois, três. Se tiver sete, não morreu ninguém. Fé em Deus tem sete, bicho. O que é isso? É satanás, gente. O que é que tá acontecendo? Ei, tu olha o outro. É satanás, certeza. Olha o menino. Nossa senhora. Essas aras pretas, gente. Parece aquela galinha de despacho. Não presta. Olha. Esse negócio vai mexer. Se esse negócio mexer, bicho. Meu Deus. Tô tenso. Tava balançando a raba em dois segundos. Beijos? Peraí, bicho. Você gosta de coisa? O que é isso no menino? Olha. Gente. Tô impactado. Aí volta a dançar a raba. Gente. Tô impactado com esse negócio, viu? Não entendi direito. Mas assim. Tô dançando, né? Porque é o que me resta. Olha. Tô impactado, bicho. Olhando pra Fro. Olha. Tá quebrando, bicho. Ele era o... Não tô entendendo, bicho. Acabou o clip, bicho. Não entendi nada. Quer dizer, gente. Eles que fumam maconha. Eles fumam as drogas. E eu que fico sem entender nada. Você tá me entendendo? Viu o negócio aí? O homem beijando. O negócio tudo da estátua. Aí o outro tá quebrando. Que a outra estátua. Gente. O outro caiu. O outro morreu. Eu faço a mesma coisa. O outro morreu. Impactado com esse clipe. Eu gostei da música. Achei meio reggaeton. Achei tendência. Minha raba gostou. Balançou bastante. Então assim. Está aí já. Com certeza. Se vocês clicarem aí embaixo. Na playlist do Spotify. Essa música vai estar lá. Real oficial. Bom gente. Então é isso. Essa foi a minha reação de hoje. Eu espero vocês amanhã. Que avisa as imundas. Ai Luiz. Eu tenho uma amiga capopeira. Gosto de chamar de caboqueteira. Mas assim. Eu tenho uma amiga que gosta de K-pop. Gosta de BTS. Avisa a imunda. Manda ela vir aqui no canal. Se inscrever. Botar o negócio da notificação. Meio dia. Bicho. Um ponto. Tenho aqui reação a BTS. Semana toda. Depois ela se desinscreve. Que ela não vai querer ver. Eu falando de Shawn. Eu fico. Eu fico. Nos vídeos aqui. Eu fico me expondo pro Shawn. Fico me jogando pra ele. Certeza. Absoluta. Que eu sou uma vagabunda. Se o Alun quiser ver isso. Ela se desinscreve. Mas essa semana. Pelo menos. Ela se inscreve aqui. Pra poder assistir. A esses vídeos de BTS. Não esqueçam de ir lá no meu Instagram. Também. Pra poder comentar aí. Um outro clipe. Pra eu poder reagir. E aí. Quem sabe amanhã. Ou quarta. Ou quinta. Eu não tô aqui reagindo. A gente se vê então no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.